Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar e ensinar pra vocês como eu fiz esse aplique de coelhinho, tá? Vou mostrar aqui o tamanho que ele fica. Ele fica aí com aproximadamente uns 6 centímetros, tá? É um apliquezinho, você pode colocar em sapatinho, fraldas, né? Qualquer lugar que você quiser. Esse coelhinho, você pode fazer ele e transformar em menininha, né? Colocando lacinhos. Esse lacinho aqui é bem facinho de fazer, eu fiz com linha mesmo, né? Você pode estar colocando coroinhas, essas coroinhas é do recebido da Karina, tá? Karina Viamentos. Olha aqui, ó, outra coroinha. Você pode estar enfeitando ele do jeito que você quiser. Vou estar precisando de linhas, né? 100% algodão. Eu usei nessas linhas tex de 295 pra fazer o coelhinho. Tex de 295 até 300 não muda o tamanho. Você usa dois fios se a tex for 145 ou 151. Você usando os dois fios, o tamanho do coelhinho vai ficar o mesmo. Quanto mais a linha tiver a quantidade de tex, maior fica o trabalho, tá ok? Vamos precisar dessa agulha pra tá costurando. Pra tá costurando não, pra tá fazendo o narizinho e esse acabamentozinho aqui. E eu utilizei a agulha 1.75. Então, o coelhinho você pode estar fazendo de várias cores, tá ok? Várias cores. Então, eu vou fazer o meu aqui com vocês. Essa linha que eu estou usando é de tex de 295, tá? Essa tex aqui. Então, eu vou fazer aqui um círculo mágico, anel mágico, tá? O meu eu faço assim como se fosse um X, né? Enfim, a linha aqui, puxo esse aqui por baixo, já faço uma correntinha. Então, uma, duas, três. Essas três correntinhas já equivalem a um ponto alto. E aqui dentro desse círculo mágico, eu vou fazer 15 pontos altos, tá? Eu vou fazer o meu aqui e volto pra gente continuar. Pronto, meninas. Fiz aqui, tá? Os 15 pontos altos. Agora, eu fecho aqui o círculo mágico, né? Anel mágico, fecho bem. Aí, eu vou pegar, vou fechar com ponto baixíssimo dentro da terceira correntinha. Uma, duas, três. Fecho o ponto baixíssimo. Faço três correntinhas, que equivale a um ponto alto, né? Venho aqui no próximo, faço dois pontos altos juntos. Essa próxima volta, eu vou tá fazendo dois pontos altos dentro de cada casinha, tá? Eram 15, vão ficar 30 pontos altos agora. Aí. Aí, eu vou fazer todo em volta, tá? Vou fazer o meu aqui e volto pra gente continuar. Pronto, meninas, ó. Aí, aqui tá as três correntinhas, tá? Aqui, ó. Eu vou fazer... Aqui, tá vendo? Nessa laçadinha aqui, da onde tá as três correntinhas, eu vou fazer também um ponto alto aqui, tá? Aí, vai totalizar 30. Fecho com ponto baixíssimo dentro da terceira correntinha. Então, ficou assim já. Acabei pra iniciar o coelhinho. Então, agora aqui, eu vou andar aqui, ó. Um, dois, três, quatro pontos baixíssimos, tá? Agora, vamos iniciar essa parte aqui, ó, da bochechinha do coelhinho. Na próxima casinha aqui, vamos fazer três pontos altos e um ponto baixo. Então, aqui, laçada na agulha, na próxima casinha, um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos. E agora, dentro da mesma casinha, um ponto baixo, tá? Um ponto baixo. Na próxima casinha, aqui, ó, tá vendo? Naquela casinha, fizemos três pontos altos e um ponto baixo. No próximo casinha, vamos fazer a mesma coisa. Três pontos altos, uma, duas, três, no mesmo lugar, um ponto baixo, tá? Na próxima casinha, a mesma coisa. Um, dois, três, e um ponto baixo. Tá? Vocês entenderam como que foi que fiz? Cada casinha, fizemos três pontos altos e um ponto baixo. Agora, eu venho aqui, faço no próximo aqui, ó. Ó, o próximo tá bem aqui embaixo. Vou fazer um ponto baixíssimo. Aí, vou andar. Opa! Um, dois pontos baixíssimos. Tá? Aí, agora, aqui, eu vou fazer um ponto baixo, um ponto alto. No mesmo lugar, mais um ponto alto, um aumento, né? Próxima casinha. Um ponto alto sozinho. No próximo, dois pontos altos juntos. Próximo, um ponto alto sozinho. Próximo, dois pontos altos juntos. Agora, um ponto baixo. Tá? Essa parte aqui, meninas, é onde vai fazer as orelhinhas, tá? Então, agora, já fizemos o ponto baixo. Vamos andar aqui. Um, dois, três pontos baixíssimos. Né? Agora, aqui nessa parte aqui do outro lado da bochichinha, vamos fazer o mesmo jeito que fizemos aqui, tá? Três pontos altos na mesma casinha e um ponto baixo. Ó. Um. Dois. Três pontos altos, um ponto baixo. No próximo, um, dois, três pontos altos, e agora, um ponto baixo. Opa. Na próxima casinha. Um. Dois. Três pontos altos. E um ponto baixo na mesma casinha. Agora, vem aqui na próxima casinha, ó. Aqui, um ponto baixíssimo. Aí, vou fazendo aqui, ó. Um, dois, três, quatro. E aí, você já pode arrematar. Porque aqui, ó, foi onde iniciamos, tá? Aqui é onde iniciamos com aquelas três correntinhas, né? Onde finaliza. Aí, você arremata que vamos fazer a parte da orelhinha. Bom, meninas, prontinho. Arrematei, agora, vamos fazer a orelhinha, tá? Aqui é o ponto baixo, né? E aqui, aqueles dois, dois pontos altos juntos. Então, eu vou introduzir a agulha aqui no primeiro ponto alto desses dois aqui juntos. Ponto baixo. No próximo, vou introduzir aqui a minha laçadinha. Vou fazer duas correntinhas. Essas duas correntinhas equivalem a um ponto baixo, né? E aqui no próximo, faço um ponto baixo e mais um outro ponto baixo. Na mesma casinha, eu fiz um aumento. Então, ficaram um, dois, três. Viro o trabalho com a linha para fora. Faço um, dois. Dentro das duas correntinhas, eu vou fazer um ponto baixo e mais outro ponto baixo, tá? Fiz um aumento. Viro o trabalho com a linha para fora e faço aqui. Um, dois, três, quatro. Aqui, eu já não vou fazer mais aumento, tá? Não vou fazer mais aumento, porque já tá numa largura boa pra mim. Agora aqui, ó, eu já fiz uma carreira, né? Com quatro. E eu vou repetir mais três. Tem que ficar com quatro carreiras de quatro. Então, eu já fiz aqui uma, vou fazer mais quatro, ó. A segunda carreira. Terceira. E agora, a quarta. Quarta carreira aqui, né? Então, agora, nessa próxima carreira, vamos fazer a diminuição. Então, ó, vou fazer uma, duas. Aí, ficou um, dois. Então, eu faço uma diminuição de ponto baixo. Viro o trabalho com a linha para fora. Faço aqui ponto sobre ponto, ó. Um, dois e três. Não fiz diminuição, tá? Agora, eu viro o trabalho com a linha para fora. Vou fazer um ponto baixo. E aqui, nesses dois que ficou, vou fazer a diminuição. Então, eu fiz mais uma diminuição. Agora, eu viro o trabalho com a linha para fora. Vou fazer aqui, ó. Um e dois. Porque ficou só duas casinhas, né? Viro o trabalho para fora. Faço um ponto baixo aqui. E no próximo aqui, um ponto baixíssimo. E agora, eu posso cortar e arrematar. Tá ok? Então, eu vou cortar e arrematar e volto para a gente fazer o outro lado da orelhinha. Bom, meninas. Já estou aqui com a laçadinha, né? Então, vamos iniciar o outro lado da orelhinha. Então, eu vou localizar aqui o ponto baixo. Aqui está o ponto baixo. E aqui está aquele aumento, né? De ponto alto. Então, eu comecei por... Aqui eu começo assim. Aqui eu vou começar daqui para cá. Ou se você quiser virar e começar assim. Não tem problema. Ponto baixo. Então, nós vamos contar aqui o aumento. Vou introduzir aqui. Vou fazer uma, duas correntinhas. No próximo, faço um ponto baixo. E aqui um aumento de ponto baixo. Então, ficaram três. É a mesma coisa desse outro lado, tá? Viro o trabalho com a linha para fora. Faço aqui um ponto baixo. Um, dois, dois, e aqui dentro das duas correntinhas, o aumento. Quatro. Viro o trabalho. Faço aqui. Um, dois, três e quatro, né? E aqui vai ser a mesma coisa. Então, eu já fiz aqui, ó. Vou repetir aqui por três vezes. Já tem uma, né? Aí, duas, três, quatro. Até ficar com quatro desse jeito aqui. Igual do outro lado. Então, eu vou fazer aqui o meu. Quando já tiver com as quatro, eu volto pra gente continuar. Pronto, meninas. Fiz aqui. Agora, eu viro o trabalho, né? Fazer um... Um, dois, um, dois, a diminuição. Viro o trabalho com a linha para fora. Um, dois, e aqui três. Não fiz diminuição, né? Viro o trabalho com a linha para fora. Um, e agora a diminuição. Opa, a diminuição. Viro o trabalho para fora. Um, e aqui dois. Viro o trabalho para fora. Um, e a ponto baixíssimo aqui. E arremata, tá? Vou arrematar o meu e volto pra gente continuar aqui o coelhinho. Prontinho, arrematei, né? Agora, vamos fazer a partezinha aqui do narizinho já, pra gente tá fazendo a parte do acabamento. O narizinho, você vai fazer também o anel mágico, o círculo mágico, né? Ó, o meu eu faço um X, puxo aqui, venho aqui e já faço uma correntinha. Então, vou fazer aqui uma correntinha, duas, três. Esse aqui já equivale a um ponto alto. E aqui dentro eu vou fazer mais onze, que tem que totalizar doze pontos altos. Vou fazer o meu aqui e volto pra continuar. Pronto, feitos os doze pontos altos, eu vou fechar aqui o círculo mágico, o anel mágico, né? Vou fechar ele. Vou pegar aqui, vou cortar. E vou fazer aquele arremate que eu faço pra laçadinha ficar igual aqui em cima, né? Então, eu puxo toda a linha, venho aqui, aqui a laçadinha das três correntinhas e aqui a laçadinha do ponto alto seguinte, depois das três correntinhas. Então, eu introduzo, passo aqui, passo aqui, aquele arremate, né? Pra ficar uma laçadinha aqui nessa parte de cima. Essa laçadinha fica em cima das três correntinhas, ó. Não dá nem pra perceber, tá vendo? E aí, aqui, eu vou arrematar. Agora, eu vou pegar a linha cor de rosa, rosa bebê, eu peguei, tá? Ou você pode pegar o preto, marronzinho, vermelho, a cor que você quiser. Porque nós vamos estar fazendo agora o narizinho do coelhinho, tá? Vou pegar o rosa bebê, porque o outro que eu já fiz é rosa bebê. Vamos lá, vou costurar aqui o narizinho. Já tô aqui com a linha, né? Eu venho aqui embaixo, no qualquer lugar das laçadinhas. Vou passar, já vou até deixar um pedacinho de linha aqui, que é pra amarrar. Introduzo aqui, no meiozinho. Tá? E agora, eu vou localizar. Esse aqui, tá na direção desse aqui, né? Então, você pode começar por aqui, pra não se perder, que ele tem que tá na mesma direção do meio, né? Então, eu vou introduzir aqui a agulha assim. Ó. E entra aqui, pra mim saber que é o meinho do nariz, tá vendo? Aí, eu faço duas vezes. Faço duas vezes aqui. Duas vezes. Ó, aí, eu venho aqui do lateral, faço a mesma coisa. Faço duas vezes. Duas vezes. Aí, eu venho aqui no outro lado. Mesma coisa. Duas vezes. Duas vezes. Aí, agora aqui, eu entro por trás daqui, da primeira. Passo aqui, ó. E venho aqui nesse outro aqui. No último aqui. E vou passar também duas vezes assim. E aqui, ó. Está pronto o narizinho do coelhinho, tá? Aí, agora aqui, eu dou uma nozinha aqui atrás. E corto, né? Dou um nozinho e corto, tá? Bom, meninas. A linha que eu fiz, os olhinhos e o bigodinho aqui, ela é daquela tex mais fina. Se eu não me engano, ela tem 145, a tex bem fininha, tá? Ó. Então, o olhinho, eu cortei dois pedaços. Na verdade, eu deixo um pedaço assim, mais ou menos desse tamanho. Vai ficar bem fácil na hora de amarrar. Corto dois, ó. Com dois fios. Né? Corto dois, assim, do mesmo tamanho. Se você tiver aquelas pérolas pequenininhas, pode colocar. Mas, como eu não tenho, o que que eu faço? Eu dou um nozinho aqui. Porém, eu não aperto muito esse nó. Né? Procuro deixar, ó. Ele meio assim, ó. Aí, venho aqui e faço com outra a mesma coisa. Os olhinhos são os últimos que eu coloco, tá? No aplique. Aí, eu procuro ver se os dois nozinhos tá do mesmo tamanho. Aí, tão do mesmo tamanho. Deixo reservado. Pra fazer o bigodinho do coelhinho, eu usei só um fio. Pra ficar fininho, né? Então, eu vou pegar aqui, vou cortar um tamanho bom. Pra mim tá colocando aqui, fazendo. Ó, passei aqui só um fio. É, sabe aqueles três buraquinhos daqui da bochechinha? Então, vai ser aqui que vamos fazer o bigodinho, tá? Então, eu vou começar aqui, ó. Aqui, ó. Um, dois, três. Eu vou vir no meio aqui, pra mim poder achar o meio retinho aqui. Ó, já vou deixar aqui o fio pra mim amarrar depois. Então, eu vim no dos três aqui, eu vim no do meio, pra mim poder achar aqui, ó. Nessa carreira, onde eu vou introduzir. Vai ser aqui. Tá vendo? Então, os outros duas perninhas vão entrar aqui no mesmo buraquinho, ó. Então, aqui o próximo bigodinho. Entra aqui no mesmo buraquinho. O próximo lá, entra aqui no mesmo buraquinho, tá? Aí, daqui mesmo, eu já pulo aqui pro outro lado, ó. Vem aqui no do meio. Cadê o furinho do meio? Aqui, ó. Um, dois, um, dois, três, né? Vem no do meio. Caça aqui a direção, ó, retinha. Entro. Próximo furinho aqui. Desfocou. Aí, próximo furinho. Entra aqui. Vem aqui no último. E aqui. Aí. Tá pronto aqui. Aí, aqui, ó, eu já vou amarrar um nozinho mesmo. Aí, aqui, na hora que você for fazer o nozinho, você não aperta muito, tá? Porque ele acaba puxando depois os fios. Então, você dá um nozinho, o primeiro de levezinho. Aí, o segundo nozinho, você já pode tá apertando, tá? Aí. E até porque quando você colar esses fios aqui, não vai nem aparecer. Tá? Agora, eu vou pegar o quê? Eu esqueci de falar no início do vídeo, mas eu colo esses narizinhos aqui, esses apliques, com a cola de Tecbond, né? Eu uso a Tecbond 3, que é mais fácil. Ela, tipo assim, gruda bem. E é uma cola mais grossa. A 1 é bem líquida, a 2 é mais ou menos, e já a 3 é, ela é mais grossinha, né? É, evita de escorrer. Então, vamos lá. Vou colar aqui o narizinho. Vou só esperar a cola descer. Meninas, ó, eu vou colar ele assim, ó, nessa direçãozinha aqui, tá vendo? Assim. Então, com o auxílio de uma pinça, eu seguro ele aqui nesses pontos aqui que eu costurei, pra tá passando a cola, né? Pra facilitar na hora de tá passando a cola. Ó. Vem aqui, passa a cola. E vou colar aqui. Lembrando que a cola Tecbond, depois que você colou, você não consegue tirar ela sem danificar o trabalho, né? Aí, eu vou colar aqui, ó. Esperar secar. Pronto, colou. Aí, meninas, caso você queira dobrar a orelhinha, é só você dobrar aqui, né? Dar um pinguinho de cola aqui e colar. Colar as duas, ou só uma, ou nenhuma. Aí, fica ao critério de vocês, tá? Aí, vocês dobram, dá um pinguinho de cola e cola. Ou vocês podem dobrar, vir aqui, dar uma costuradinha, né? Um pontinho e pronto. Agora, vamos pra parte do olhinho. Ó, a parte do olhinho, eu coloquei nessa carreira aqui, ó. Tá, ó? Nesse, quando você colar o narizinho, você presta só pra deixar esses aqui, ó. Assim, pra você localizar melhor, né? Então, vamos lá. Pra mim, não errar na parte do olhinho, eu procuro deixar os olhinhos nas direções dessas pontinhas aqui, ó. Do nariz, ó. Tá vendo? Aí, eu venho aqui do outro lado, também. Então, eu já coloco assim a agulha pra mim poder saber mais ou menos aonde vai ficar o olhinho. Olha aqui, ó. Daqui do outro lado e aqui do outro. Tá vendo? Aí, o que que eu vou fazer? Eu já sei que o olhinho tem que ficar aqui. Então, eu vou introduzir a agulha aqui de trás pra frente. Vou puxar a primeira perninha. E o nozinho fica aqui, tá? Se eu vir pra cá, o olhinho vai ficar estranho. Então, eu tenho que vir pra baixo. Então, eu venho numa casinha de baixo, depois da onde eu introduzi a agulha, né? Ó, na casinha de baixo. E puxo a outra perninha. É igual o do ursinho esse aqui, né? Ó lá. Aí, vai ficar assim o olhinho. Tá vendo? Aí, aqui, eu vou amarrar ele, né? Vou amarrar o olhinho. Com um nozinho e vou cortar. Ó, já coloquei o olhinho. Agora, eu venho no outro e faço a mesma coisa. Baixo pra cima. Puxo aqui, né? Aí, eu venho aqui na próxima casinha. Cadê? Aqui. Puxo aqui. E amarro aqui a mesma coisa, tá? Vou amarrar o meu aqui e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Está pronto o nosso coelhinho. Olha que gracinha esse coelhinho, gente. Aí, vocês ficam a seu critério se vai dobrar ou não a orelhinha do coelhinho, né? Olha que gracinha. Espero que vocês tenham gostado, meninas. E se vocês fizerem o coelhinho, postem no meu grupo Aprendendo Prochê Cunharinha Nascimento, tá? Que eu vou amar ver o coelhinho de vocês. E aí, pra fazer ele ficar menininha, ficar menininho, vai de você na hora de estar aplicando, decorando, né? Olha, se ele fosse menininha, tá? E assim foi feito o aplique coelhinho. Espero que vocês tenham gostado. Beijão. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, meninas.